Olhares atentos às informações passadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O projeto de Bem com a Via já passou por diversas cidades do estado e nesta semana foi a vez de Linhares. O assunto principal são as atitudes corretas e o que deve ser evitado no trânsito. Com esses óculos que simulam uma situação de embriaguez, duas professoras da escola puderam sentir os efeitos do álcool no organismo e o perigo do ato de beber e dirigir. Nossa equipe também participou da brincadeira e eu pude comprovar que a sensação é bastante confusa. A visão desfocada leva à perda das referências do ambiente, o que no trânsito poderia causar um acidente. As crianças parecem que entenderam o recado. Foi muito legal, pode dar uns conselhos. Quando a criança chegar em casa pode falar para os seus pais para não fazer aquelas coisas, não ficar olhando no celular quando está dirigindo, porque pode tirar a vida de uma pessoa em risco e estar no carro também, não só da pessoa que está dirigindo, mas com a pessoa que está atrás também, que está com eles acompanhando. É um perigo. Beber então não importa? Não pode. Achei muito bacana, muito legal e muito divertido. Isso daí é muito bom para as crianças aprenderem. Vai levar as dicas aí para o papai? Vou. A gente tem que começar desde pequenininho, ensinando para eles quais são as normas, as leis de trânsito, para que eles possam até replicar para os pais. E quando você ensina a criança como fazer o correto, eles acabam tendo, sendo melhores professores do que nós mesmos. O projeto de Bem com a Vida é uma iniciativa da Eco 101, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e está percorrendo várias cidades do Espírito Santo nesse Maio Amarelo. O objetivo é levar a educação para um trânsito melhor. Aqui em Linhares, as escolas Roberto Calmon, aqui do bairro Aviso, e Zeferino Fiorotti, no bairro Santa Cruz, foram as contempladas. Exatamente. A gente encara como uma iniciativa de educação para o trânsito, onde o principal objetivo é levar realmente as noções de trânsito para as crianças. E a gente encara como as crianças um agente multiplicador dessa mensagem. Então, eles que são moradores do entorno aqui da BR, o nosso objetivo é levar essa consciência, para que eles possam disseminar isso para os pais, para os vizinhos, para os responsáveis que dirigem os veículos. E assim, de maneira mais formal e objetiva, mas também brincando, as crianças vão aprendendo que um trânsito mais seguro se constrói com mudanças de hábito simples. Assimilam de forma apropriada a idade delas, com o lúdico, com a brincadeira. E não se enganem, apesar do palhaço ali, elas vão cobrar dos pais em casa, elas vão levar a mensagem da educação e da segurança do trânsito para casa. Essa questão, por exemplo, do trânsito, do bebê dirigido, do uso do celular, ainda são os grandes fatores que contribuem para o acidente? Sim, o uso do celular é a maior causa de acidentes em todo o mundo hoje. O uso do celular. Nós precisamos nos conscientizar de que a nossa escolha de simplesmente discar um número ou atender uma ligação durante a condução de um veículo pode, no mínimo, danificar nosso patrimônio. No mínimo. Porque pode também tirar nossa vida e tirar a vida de outras pessoas ao nosso redor.